E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês algumas dicas de PvP, mas antes de eu ir aí pro vídeo e pro que interessa, queria falar que o primeiro link da descrição aí é o tutorial caso você queira resgatar o Minecraft original direto da Mojang e uma capa da Optifine só assistindo minha live totalmente grátis, beleza? Então acessa aí o primeiro link, dá like aí no vídeo e vamos então pras dicas de PvP que eu vou fazer aqui no Mush. Bom, eu tô um pouco sem tempo e meu PC tá meio ruim, então eu não vou gravar separado as dicas de PvP e depois dos PvPs e eu ia gravar esse vídeo a uns 240 FPS e tal, mas como eu falei meu PC tá meio ruim ultimamente, então eu vou gravar a 60 mesmo. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que você precisa ter uma mira boa pra jogar bem PvP, tá? Não adianta você querer clicar rapidão e não ter mira, você precisa ter uma mira decente, porque senão você não vai irritar o cara, tá ligado? Ah, esse cara tem uma mira boa, esse cara tem uma mira boa e vocês vão ver que faz muita diferença, velho. Bom, é o top 1, velho. Não, esse cara tem uma mira boa assim, acho que ele só não tomou sopa, mas enfim. Primeiro de tudo você tem que ter uma mira decente, beleza? No final do vídeo eu vou passar um mapinha aí pra 1.8 pra treinar mira, tá? Você que tá começando agora e quer treinar mira, você tem uma mira meio ruim, ou você tá querendo treinar um clique e não quer jogar 1v1, eu vou passar um mapinha aí depois no final do vídeo pra vocês treinar, beleza? Mas é só no 1.8. Bom, outra coisa que você precisa saber pra jogar bem PvP é os cliques, né mano? Isso tipo, os cliques não tem muito que você possa fazer, né? Você vai ter um limite aí que você consegue chegar sem usar macro, sem usar nada, né? Mas eu recomendo se você treinar algum clique, ou jitter ou butterfly, né? Eu faço butterfly porque minha mão cansa menos e pra mim é mais fácil de fazer, minha mira fica melhor com butterfly e eu não tô conseguindo entrar no 1v1 do mosh. Mas enfim, treina algum clique, mano, porque é muito importante você ter uma mira boa e um clique bom também que dê bastante CPS. O clique ele vai diminuir seu KB, tá? Então quanto mais clique você dá, menos KB você toma. E também você, com o clique mais rápido, você consegue pegar o primeiro hit no cara, tá ligado? Se você tem uma mira boa e um clique rápido, você vai conseguir dar bastante vezes combo porque você vai pegar bastante primeiro hit, ó. Pode ver. O cara erra a mira, ó. Eu dou uma movimentação aqui, o cara erra a mira. E aí eu já consigo encaixar um combo porque minha mira é boa, ó. E aí eu só mantenho, tá ligado? Então você tem que treinar a sua mira. É muito importante você ter uma mira decente, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial aí de butterfly e de jitter. Eu não faço mais jitter, mas eu ainda lembro como é que faz. E eu posso fazer aí o tutorial. Bom, galera, depois você já tem um clique aí, uma mira legal. Você precisa também ter bastante noção de distância, tá? Pra você que não sabe, a gente bate de três blocos aí de distância, tá? Peraí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Rapidinho, rapidinho. Ai, droga, o cara vai me bater. Tá, deixa eu matar ele aqui. Não, agora você vem, agora você vem, cara. Tá, beleza. Coloquei aqui bem grande, aqui na esquerda, galera. Vocês vão ver aí que eu sempre vou bater de menos de três blocos, porque três blocos é o limite máximo pra você acertar um hit no cara, tá ligado? Quanto mais você ficar na distância de três blocos, melhor é pra você. Porque isso significa que você tá na distância perfeita pra bater no cara e pra fazer o combo, tá ligado? Você... tem muito cara que, tipo, joga bem, só que tem essa falta de noção com distância e fica entrando assim, ó, tá ligado? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Fica entrando no cara, ó. Aí nada acontece, ó. Vai ficar os dois sem tomar aqui no knockback e quem deu mais critical vai acabar ganhando, tá ligado? Então se você quer combar, se você não quer ficar em cima do cara tendo que disputar critical, tenta lembrar que você tem três blocos que você precisa manter de distância, tá? Então, foca bastante nisso. Eu vou passar daqui a pouquinho, deixa eu matar esse cara, um servidor aí, um servidor aí que é o PVP Land, né? PVP.Land é um servidor que eu gosto bastante e infelizmente ele é só pro original, não sei se tem algum pirata que tenha essa mesma função que eu vou mostrar, mas é a função que fica aqui no Practice e é aqui, ó, é Click to Play, é o bot, né, no caso aqui, ó, Fight a Bot. E eu sempre batalho com o Easy ou com o Medium, o Hard e o Expert já não precisa, eu sei que eles seriam o melhorzinho pra treinar, mas você tem que lembrar que esse servidor ele não é BR, então recomendo treinar aí ou no Easy ou no Medium. E eu vou mostrar aí pra vocês como é que eu faço pra treinar a distância aqui nesse servidor, né? Eu puxo o bot, eu puxo geralmente ou no modo sopa ou no modo gapple, quando eu quero aquecer minha mira também eu puxo no modo combo, porque é muito bom o modo combo. Pera aí, cara. Ai, cara não, né, é o bot. Calma aí, bot. Tá. E aí é só você tentar sempre manter aí a distância, ó. É bom também que você vai treinar, porque esse bot, ele não toma muito Knock Back, então já vai treinar também uma parada que muita gente reclama de, ai, como que eu combo pessoas que não tomam Knock Back? Aqui você vai aprender, mano. Você vai aprender que tem jeito sim de combar quem não toma Knock Back. O bot não toma nada de Knock Back, e ainda assim ele é bem combável, tá ligado? Do nada ele para de tomar Knock Back ali, como vocês viram. Tipo, eu tava dando mó combão ali nele. Mó sequência de comba e do nada ele para de tomar Knock Back, tá ligado? E isso aqui é muito bom pra você treinar, mano. Então eu recomendo aí de verdade. Infelizmente só pro original. Mas deve ter algum servidor pra pirata. Se alguém souber, põe aí nos comentários, que eu vou deixar fixado o comentário, beleza? Então, basicamente aqui no PvP Land, você vai pegar o bot aí, o Easy ou o Medium, porque, tipo, se você pegar o bot Hard ou Expert, eles não vão tomar esse combo pra você, tá? Eles não vão tomar esse combo pra você, porque como o servidor é gringo, e, tipo, às vezes ele para simplesmente do nada de tomar Knock Back, nessa hora ele vai acabar te irritando e você vai perder o combo. Então eu recomendo aí você jogar no Easy ou no Medium. Tá, beleza. Matei aí o bot, GG. Bom, basicamente isso aí é pra treinar, então, o Knock Back do adversário, né, velho? Porque é muito importante você entender como funciona o Knock Back no Minecraft pra você conseguir aprender a jogar contra os caras. Tem muito cara aí que tem Knock Back baixo, tem uns cara que tem Knock Back que, tipo, parece que ele só dá um pulo, tá ligado? O cara fica no bloco, mas ele sobe só. Tem uns cara que simplesmente vai pra trás, mas, tipo, quase não sobe. Tem muitos tipos de Knock Back aí, e o Knock Back o que vai definir vai ser o ping, o clique do cara e até a movimentação dele. Então, tipo, é bom você aprender a jogar contra todos os tipos de pessoas, quem toma pouco Knock Back, quem toma muito Knock Back, porque assim você vai conseguir matar mais gente sem morrer, né? Bom, galera, um pouco mais sobre o Knock Back. Eu preparei aqui esse mapinha aqui pra dar uma explicada pra vocês. Pra quem não manja, tá? Isso aqui é uma parada bem básica, mas eu acho que quem começou recentemente a jogar Minecraft não sabe disso. Mas você tem alguns métodos dentro do próprio jogo pra dar mais Knock Back no adversário, e você tem que usar isso durante o PvP se você quiser combar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, usando esse mapinha aqui meio ruim que eu fiz, mas só pra mostrar aqui a diferença do Knock Back, vocês podem ver aqui o meu K-Strokes aqui do lado, tá? Aqui do lado direito em cima. E vocês vão ver aí que eu vou tá fazendo primeiro uma... Primeiro sem tática nenhuma, né? Primeiro eu vou aqui irritar normal o zumbi. Depois eu vou fazer o W-Tap, né? Que muita gente fala aí do W-Tap. Depois eu vou usar aqui a minha tática, que é o Blocking Hit, que eu uso pra Dark Knock Back. E depois eu vou utilizar aí o Shift, que também é uma técnica aí pra Dark Knock Back, beleza? Bom, vamos lá então. Aqui no primeiro zumbi, né? Eu vou dar um hit, dois, e pronto. Ele parou aqui nessa faixa amarela. Vamos fazer a mesma coisa então agora, só que com esse zumbi, beleza? Vocês vão ver aí. Eu vou fazer o W-Tap, que basicamente é dar um hit, parar, sprintar de novo e dar outro hit. E vocês já podem ver que teve uma diferença aí de dois, três blocos, né? De Knock Back. O Block Hit é basicamente a mesma coisa, né? Então vamos lá. Vou dar um hit, apertei defender e outro hit. E basicamente vai parar aqui no mesmo bloco, né? Na mesma quantia de blocos, digamos assim. E por último, o Shift, que também é um jeito aí de você dar mais Knock Back. E como vocês podem ver, todos os métodos de Dark Knock Back são exatamente iguais, tá? Tanto o W-Tap, quanto o Shift, quanto o Block Hit dão o mesmo Knock Back, menos você não fazer nada, tá ligado? Então, não seja o cara que dá esse Knock Back, tá ligado? Não seja o cara que só aperta o botão esquerdo. Faça aí um Block Hit, fica apertando e desapertando o W, tá ligado? Faça alguma coisa aí pra você dar mais Knock Back, porque é só assim que você vai começar realmente a combar, beleza? Então é isso, agora eu vou passar o mapinha aí pra quem não é iniciante ou pra quem não quer treinar clique, muito obrigado aí por ter assistido, tamo junto. E pra quem vai treinar algum clique ou pra quem é novo no Minecraft vai pegar o mapinha aí que eu tô falando, bora lá pra ele que eu vou explicar como é que ele funciona, beleza? Bom, antes de tudo, já deixa eu falar, esse mapa é realmente bem lagado, tá? Se você tem um PC meio ruim, eu não recomendo muito esse mapa, mas eu tenho algumas táticas que talvez melhore aí, caso você queira mesmo assim, tá? Ó, Bar Game Mod 3, você vai descer aqui embaixo, vai ter um repetidor muito maluco aqui, você vai quebrar tudo que tiver aqui, tá? Aqui nesse buraco. Você tem que dar Game Mod 1 pra quebrar, tá? Só lembrando que no Game Mod 3 é só uso pra atravessar aqui os blocos. Aqui vai ter dois repetidores exatamente do mesmo jeito que eu falei aí, dois blocos aqui bugados de redstone, um aqui, outro aqui, você chega aqui e quebra também. Isso não vai afetar muita coisa no mapa, o mapa tem um sistema aí de cosméticos, de trilho, que é como se fosse aqueles corações que saem da vara de pesca lá no Hypixel, então, basicamente tem isso nesse mapa e quebrando isso você só vai desabilitar isso mas isso vai tirar bastante do lag, tá? Ainda assim eu recomendo que você deixe aqui no gráfico feio, pode deixar no 2, no 3, no 4, sei lá, e também tire as partículas, tá? E aí sim ele já fica bem lisinho pra você. É a minha dica aí pra quem quiser jogar nesse mapa e tiver um PC meio ruim e agora eu vou explicar a ele como é que funciona esse mapa e tudo mais, né? Você vai nascer aqui, você vai pegar aqui o seu kit, esse daqui é o kit mais roubado, digamos assim, então começa com ele, depois o diamante, depois o iron e por fim o gold. Vou começar a coisa aqui pra mostrar pra vocês, é basicamente o kit que eu tô. Aqui você pode selecionar qualquer um, né? Porque já que a gente destruiu lá aqueles redstone blocks não vai funcionar, mas enfim, você clica aqui, daí no caso era pra ativar os trails, né? Os trilhos de projétil e tal. E é basicamente um mapa aqui que todos os mobs, todos os zumbis tem speed e muita gente vai falar que, ah, mas é inútil, sou fake, mas isso daí não vai ajudar ninguém. Cara, isso não vai ajudar ninguém que já jogue Minecraft PVP, mas como eu disse, isso daqui é pra galera iniciante que quer aprender aí a jogar, que é tipo, ah, tem muita gente que tem uma mira assim, tá ligado? Literalmente uma mira assim, não consegue focar no bicho e isso daqui é meio que um treino que você pode fazer e que você não vai passar raiva. Porque muita gente passa raiva jogando, tá ligado? Porque morre pra player, porque não consegue acertar hit, para de jogar PVP. Então, esse mapa é justamente pra essas pessoas aí que não aguentam jogar PVP no multiplayer, mas queriam treinar, queriam melhorar pra futuramente poder jogar aí e ser bom, tá ligado? Então, tá aí minha dica. Como eu disse, é só ficar indo aí contra os zumbis, é muito da hora, velho, porque você vai treinando aí pegar a distância que eu falei, você vai treinando fazer o clique novo que também eu já falei, né? Quanto mais você clicar, melhor é pra você. E basicamente é isso, galera. Esse mapa não tem muita coisa, é só pra essa galera aí realmente que tá começando agora ou que tá treinando algum clique. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou!